Mário, isso foi uma facada, achei, ela namora Uh, aca, nada Acho que agora você tá melhor É assim, no vídeo de hoje eu resolvi trollar uma amiga minha no Whatsapp Até já tô aqui no Whatsapp, vocês podem ver Não focou, mas enfim, tô no Whatsapp E já começamos a conversar Vou falar pra ela que tá, começar a gostar dela e tal Então já agora, se você gostou do título do vídeo, deixa o teu like Caso você seja novo, se inscreva aqui no canal E deixa ideia de trollagem aqui pra mim fazer nos meus amigos ou nas minhas amigas Então é isso aí, bora pro vídeo Vou perguntar pra ela se ela pode falar agora Estás ocupada Ela tem que responder rápido, porque senão assim não vai dar Preciso te falar algo Vou já ser direito mesmo Preciso te falar algo Isso, precisa te falar, mas tem que responder rápido, porque ela tá, epa Tem que responder rápido, senão não vai dar Isso, já viu, já viu Eu sei que vai ser meio estranho, mas sei lá, tenho que falar Vamos lá, vamos lá, ela não vai me responder, eu sei Então, ultimamente eu tenho visto o teu Instagram Vou falar assim Ultimamente eu tenho visto muito o seu Instagram Não, as suas fotos no Instagram E parece meio estranho E pode parecer meio estranho Mas acho que estou a começar a gostar de você Vamos ver aquele emoji do macaquinho Isso aqui, esse emoji aqui de vergonha Quero ver a resposta dela, meu Deus Tá me dando medo Ela já visualizou Já visualizou, vamos ver Ai vida Não sei, não sei se ela vai me responder ou o que Mas enfim Olha, se esse vídeo sair mais eu não vou postar, tá bom Se esse vídeo sair mesmo uma boa, eu só não vou postar Tá bom Ai, tô tenso, meu Deus Tô com medo, não sei se eu tô com medo de quem Tá escrevendo, tá escrevendo Ela disse que não acredita Olha, meu Deus, você não acredita Porque é uma trollagem, tá bom Eu sei que você vai ver esse vídeo É uma trollagem Oxi, por quê? Oxi Por quê? Vou lhe falar Vou lhe falar Por isso que eu tenho medo de falar Porque talvez você não ia acreditar Vou lhe falar assim Isso eu tinha Ai, que fofo Olha só, meu Deus Ah, sei Ai, meu Deus Foi o meu Deus Olha, olha Tá escrevendo mais, tá escrevendo Ela disse que eu sou o meu Deus Olha, que fofo Tá, meu Deus Tá escrevendo Achei Mas isso foi uma facada Achei Ela namora Eu não mereço isso Eu não mereço isso Ela namora Eu não mereço 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 Vou lhe falar que sei E... Epa Sei Mas eu queria mesmo falar isso pra você Porque já faz tempo que eu estou a começar Que eu estou a gostar de você A gostar Estou a gostar De você Meu Deus Ela namora Ai, vida Não tô a acreditar que eu tô a fazer este vídeo Jura Trolagem básica Ela namora Olha, se você está gostando do vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Que eu vou fazer mais trollagem com os meus amigos Ou minhas amigas Até mesmo na minha mãe Então deixa aqui Deixa aqui Dizer de trollagem aqui E deixa teu like Mano, tá escrevendo Tá escrevendo Daquela hora eu vou lhe revelar que é trollagem Porque eu não estou aguentando Eu estou me sentindo mal também com isso Eu vou beber água aqui Tá tremendo Meu Deus Tá tremendo Meu Deus Não tô a acreditar nisso Enviou um O que foi? Vou lhe revelar O que foi? O que foi? Você Você não está acreditando Ela sabe que é verdade Mas não pode me dar uma oportunidade Pode Podemos Podemos Falar Podemos Fazer Videochamada Agora Podemos Fazer Videochamada Agora Quero ver Ei, já visualizou Meu Deus Ah, respondeu Claro Vou lhe ligar E vou falar que é uma trollagem Vou lhe ligar Videochamada E vou falar que é uma trollagem Nem acredito que eu tá fazendo este vídeo Oi, tudo bem? Oi Tudo bem Olha, diga aqui pro pessoal Manda aqui um salvo Tá te fazendo uma trollagem? Tá a ser trollada agora Tá gravando agora É trollagem É trollagem Vai aparecer lá no canal Isso é moza Ela desligou Desligou não sei porquê Acho que vai escrever agora Ela desligou Tá a escrever Diz pra ela que é uma trollagem Tá a escrever Quero ver o que ela vai falar Sinto É uma trollagem É uma trollagem Você acabou de ser trollada Você Acabou de ser trollada Então foi mais ou menos isso aqui Um vídeo totalmente diferente Troleira minha amiga brasileira Esse vai ser o título Troleira minha amiga brasileira E olha no que deu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem muito mais muito like aqui Quero mandar um abraço pro Brasil Quero mandar um abraço pra Portugal Deixem ideia de trollagem aqui abaixo nos comentários Que eu vou gravar mais trollagem Até amanhã E falou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal